Fala galera do canal, e aí beleza? Então a gente tá aqui na Binary, é Binary sim, quer ver a mulher falar Binary, ó, ó, Binary, vamos lá de novo, fala aí mulher, Binary, então é Binary, a gente tá aqui na Binary, e tem muita gente que me pergunta, uma banquinha de 50 dólares dá pra ganhar um dinheirinho bom? Cara, 50 dólares, você faz uma média de 2% ao dia, dá 2%, 2 vezes 5, 10, aí você vai ganhar 1 dólar, né, isso 1 dólar por dia, é isso? É, né, 2% é 1 dólar, Eu, eu, eu gosto, pra você fazer dinheiro, você tem que ter um pouquinho mais de dinheiro, né, mas pra quem só tem mesmo 50 dólares, dá pra fazer, você vai aumentando sua banca aos poucos, depois você vai aumentando os seus ganhos, eu vou fazer aqui, vou tentar fazer aqui hoje, é 10% dessa banca, só pra mostrar, só pra mostrar que o robô é eficaz, esse é o robô Queiroz 2.0, é um dos que vem dentro do pacote, que vem vários robôs, quando você adquire o robô Queiroz, eu vou mostrar que esse de para o ímpar, ele é, sim, capaz de fazer 10%, já fiz, tem vídeos aqui no canal mostrando, fazendo muito mais de 100% no dia, então, eu vou mostrar aqui 10% de uma banquinha de 50 dólares, então a gente tem que acabar com 55 dólares, não é isso? 10%? É, vamos buscar o robô lá na pastinha, ó, load, vem aqui, eu gosto dele, tem vários outros, mas eu gosto desse, pá ou ímpar, ele é muito bom, muito bom mesmo, Eu vou botar aqui pra 3, 3 não, 2, o certo seria 3 ou 4, porque demora mais, mas tem mais possibilidade de acerto, vou botar por 2, que a gente tá gravando o vídeo, senão fica um vídeo bem longo, né? E aqui vou deixar com 1 dólar, 1 dólinho médio, 1 dólar pra gente fazer rapidão aqui, o certo seria numa banca de 50, você fazer com um valor mínimo aqui de 0.35 ou 50 cents, beleza? Eu vou fazer com 1 dólar, pra gente não ficar muito tempo gravando, vamos botar aqui, ó, a meta, vou botar 100 ali só pra lá, pra ficar bonito, mas a meta, nossa meta é 10% da banca, beleza? 50, tem que chegar a 55, são 13 horas e 9 minutos, né? Então vamos começar, vamos começar aí, 13 horas e 9, pronto, começando. Vamos botar o robô pra trabalhar, pra fazer esses 5% aí, vamos lá, já foi ali 1, e aí ele vai, ele vai dar umas martingales, dá umas perdas, ó, perdeu, ele vai dobrando, perdeu, dobrou, vai dobrando de novo, Deu o robô de novo, não esquenta a cabeça, já botei ali 6 martingales, ele vai ter uma hora, ele tem que dar o certo, tá vendo? É sangue frio, e tá tomando um lucro aí de 1,65, a gente começou às 3 e 9, né? 3 e 9, vamos ver ali o tempo, ó, 3, agora são 3 e 10, ó, 3 e 10, 3 e 10 não, 13 e 10, né? 13 e 10, vamos ver quanto tempo que a gente faz esse bagulho aí, deixa o menino trabalhar, ó, deu ali um dígito ímpar, ele tem que dar duas vezes ímpar, ó, tá mostrando aqui, ó, deu 2, vamos lá, aí deu 0, beleza, já estamos ali com 2,61 de lucro, ó, 3 win, 3 loss, só que nos loss ele recupera, ele faz a recuperação com a martingale, deu mais 1 win aqui, ó, 3,57, já estamos ali com 54 dólares, vamos mais, acho que mais 2 win, a gente já faz aí os nossos 10%, aí tem gente que quer muito mais, 10% já é um exagero, aí tem gente que quer muito mais do que isso, aí acaba quebrando, meu irmão, porque você quer demais, 10% aí num dia é muita coisa, velho, ó, 54,95, mais 1 win, a gente já fez os nossos 10% aí, começamos às 13 e 9, né? 13 e 9, deixa ele dar um par, tá dando um ímpar aqui no final, ó, ele der mais um par aqui no final, pronto, mais um par, e a gente bateu aí já os nossos 10% da banca, começamos às 3 e 9, são 3, 3 e 9, eu quero falar isso direto, 13 e 9, e já são 13 e 12, então foram 9, vamos contar, 13 e 9, 13 e 10, 13 e 11, 13 e 12, olha, contando no dedinho, ó, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 10% da banca, 3 minutos, 10% da banca, então, isso aí é mais uma prova que esse robô é bom pagar, meu irmão, é muito bom, muito eficiente, só que tem gente que você tem que configurar corretamente quando você quer trabalhar com o robô, eu boto aqui 2, porque eu tô gravando um vídeo pra ir até mais rápido, mas é mais arriscado, tanto é que dá, ó, dá vários loss, tá vendo aqui, ó, vermelho, bota 3, aí ele vai esperar dar 3 ímpares para ele entrar com a operação no par, é, martingar eu deixo em 6 mesmo, você bota um valor de stop loss que você possa perder, caso dê ruim, bota sua meta e bota um valor referente à sua banca, se a sua banca for de 5 mil dólares, é óbvio que você não vai operar com 1 dólar, é meio sem lógica, eu geralmente boto, sei lá, 1% da banca, do valor da banca, seria aqui, de 55, seria 55 centavos, né, é isso? é, eu tô botando um dólar pra gente fazer rápido isso aqui, sei que 3 minutos, 3 minutinhos, a gente fez aí 10% da banca, valeu? o link pra cadastro na Binary, está aí abaixo do vídeo, e você querendo adquirir esse pacote nosso aí com vários robôs do Queiroz, é só clicar no link abaixo do vídeo também, onde tá escrito lá, Bote Queiroz versão 2.0, valeu? aí é esse novo aí que já vem com vários outros robôs, que vem com uma planilha, com uma planilha pra você gerenciar suas operações, e é isso, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve mesmo, clica no sininho pra você receber notificações, e deixa o seu like e o seu comentário, um abraço pra todos e até o próximo vídeo. Esse sorriso aí, vocês sabem que não acabou, né, eu sempre vou mais um pouquinho, ô doideira, agora que eu começo a fazer merda, vamos lá, vamos fazer merda, já acabou, agora é hora do reclame, vou botar 2 dólares aqui na operação, mais 2 dólares aqui, quero ganhar assim, lá chegar a 60 ali, não vamos chegar a 60, vamos lá, vamos operar com 2 dólares agora nessa bagaça aí, eu sempre faço merda no final, quer ver? Chegar a 60 é o número mais, mais rechonchudo, vamos lá, vamos esperar, bonitinho, bonitinho, bonitão, bonitão, deu 1 ali, deu 8, vamos esperar, deu 1 seguido, agora tá demorando pra abrir a operação, deu 1, deu 2, vai abrir agora, abriu com ímpar, ele busca da martingale agora, deu ímpar de novo, ele manda ela pra 8 dólares, e agora deu um pá, a gente já ganhou ali, beleza, já estamos com 57, e 56, essa parte do vídeo é vídeo bônus, é as merda que o Queiroz faz depois do vídeo, ó, tira o meleca, ó, deu ímpar de novo ali, vamos lá, deu um pá de novo, 59,40, 59,40, estamos chegando lá, né, estamos chegando lá, olha de novo ali, ó, 61,32, então, bonito, né, bonito, mas caramba aí, show de bola, 61,32, tá bom, né, galera, tá bom, já chegamos aí, não esquece de inscrever-se, clicar no sininho, e, fazer o que? Fala aí, pô, deixar o seu like, o seu likezão aí, ó, clica no sininho, se inscreve, e deixa esse likezão aí, valeu? Fui. Fui. Eu fui. Olha a ganância, Queiroz. olha a ganância, meu brother, pô, cara, até os malucos que falam, pô, Queiroz é muito doido, não sei o que lá, ele fica arriscando dinheiro, pé, 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 aí, tem a mão que não arrisca, não petisca, eu sou muito louco, aí tem uns que falam, Ah, você não mostra vídeo perdendo, mostra assim, mas quem é que gosta de ver os outros ficar perdendo? Só o cara que é do lado ruim da força, né? Você é do lado ruim da força, o lado negro, é o que a pessoa gosta de ver o cara ganhando, pô, ah, eu não perco, não perco, perco pra cacete também, perco, mas eu administro isso, eu vou, o que eu perco, eu já ganhei antes, eu continuo, e eu vou recuperando, o negócio é que eu não desisto, e eu ganho, entendeu? Eu não desisto, e eu ganho, mas todo mundo perde, todo robô perde, toda estratégia perde, todo trader perde, o cara que fala que não perde é vacilão, é cueca, cueca suja, vamos mais um pouquinho, bora, vamos mais um pouquinho, daqui a pouco a gente para, deixa eu chegar ali no, vamos ver se a gente chega nos 70, né? 70 dólares, será? Será, bebê? Olha só, sempre começa, começa com um ímpar, né? Dois ímpares, beleza, o negócio é ter sangue frio, recuperou, bonito, estamos ali com 63, vamos lá com o 4, vamos lá com o 4, vamos lá com o 4, tem que chegar logo aos 70, e chegar logo aos 70, não, 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 eu quero pá, quero pá, 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 É o pá, eu quero pá, cacete, bora pá, 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 pã, 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 om, me lasquei, agora que tenho ? Na última, pá, 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 bumbú, bumbú, muito cagão né ? Tudo nego fica molado com isso ai , ai veio de reino, ai deu quatro motos de gatos ! Aí, eu botei seis aqui, pô. E aí, eu botei seis aqui, pô. Mais um e pá, pum. Chegamos aí aos setenta e um doletas e vinte e um centauros. Esse é o bote que era. Cara, o cara que falar que esse robô é ruim, meu irmão. Ou ele quer ganhar dez mil dólares por dia com uma banca de cem dólares. É, só pode ser. Ou ele nunca comprou um robô. Nunca comprou um robô. Ele nunca operou numa corretora de opções binárias. Ou ele é um, sei lá, o cara que só vê o lado ruim das pessoas. É um hater. É, porque porra, meu irmão. Eu consigo, um monte de gente consegue, um monte de gente me manda e-mail e me fala que, graças a Deus, está conseguindo ganhar uma graninha legal, está conseguindo fazer uma banca legal. Aí, porra, meu irmão. O robô é bom demais. É bom. Ele é infalível? Não é infalível. Você tem que testar bastante. Testa na sua conta virtual. Testa, 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 testa. Quando acabar os dez mil dólares da virtual, bota de novo, testa, testa em horários diferentes, testa em dias diferentes. E vai criando a sua estratégia. Vai criando. O robô é uma ferramenta. Ele não é um santo milagreiro. Só que dá, sim, para a gente ganhar uma graninha legal, cara. Pô, claro que dá. Chegamos aí a 71. Valeu? Então, vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho. E, bye bye. Até o próximo vídeo. Fui. Ui, ui, ui. Quem chegou? 70, né? Cara, eu estou resfriado. Espera aí. Tá, desculpa aí. Vou editar, não. Todo mundo limpa o nariz. Todo mundo fica resfriado. Quem chegou aos 70, chegou aos 80, né? Eu sou o filho da mãe mesmo. Eu quero perder esses 50 dólares hoje. É isso? Como perder 50 dólares? Vamos lá. Isso é arriscado pra caralho. Eu estou fazendo porque eu estou aqui zoando com vocês. Estou brincando e tal. Mas na sua banca mesmo não vai fazer isso, né? Aí o bagulho fica muito sério. Mas quem chegou aos 70, chegou aos 80, né? Vamos lá. Vamos de novo. Olê. Começa. Pararapum, bum, pá. Vamos lá. Será que a musiquinha funciona? Não, né? Deixa eu chegar naqueles pontos críticos. Assim que a gente vê ali. Quatro, matigaios. Caraca, merda. Mais uma, fodeu. Deixa eu ver. E o último dia é seis. Seis de novo. Opa, deu um ímpar. Deu dois. Abriu. Abriu logo com gain. Abriu com gain. Gain, gain, gain. Vamos lá. Opa, outro gain. Deu pá de novo. Último número. Assim a gente chega rápido nos 80. Vamos bem. Pá, pá, pá. Espera da outra ali. Pararum. Um. 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 Pá, 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 pá. Um. Oitenta. Chegamos. Chegamos aos oitenta, papai. Chegamos aos oitenta. Então, vamos fazer, até chegamos aos 80, né? Cara, parece até sacanagem, é conta real, tá? É conta real, não tá, ó. Você saber que é conta real, vem aqui em referência, ó. E o último número aqui, tá vendo, ó? Tem que ser número 1. Todas as operações em conta real, ela aparece aqui o número 1. Se for 8, 8, 9, sem qualquer outro número, o último aqui, então, não é conta real. Beleza? E nós chegamos aos 80. Pronto, tá bom, né, galera? Tá bom, chega. Valeu? Não esquece, inscrever-se, like e sininho. E eu fui! Fui! Eu vou, não, eu não vou. Porra, sacanagem, porra. Chegou aos 80, meu irmão. Caraca, chegou aos 90, né? Pô, meu irmão, vamos lá. Pô, meu vô, meu vô chegou aos 100, cara, então... Primeiro ele passou nos 70, nos 50, nos 80. Por que chegou aos 80? Por que não chegou aos 90, né? Ele chegou aos 90, pô. Ah, de sacanagem, pô. Tá de sacanagem comigo? Olha lá. Vamos começar a música. Não tem o que fazer, meu irmão. Não tem o que fazer. O robô tá trabalhando pra mim. Tá fazendo ganhar dinheiro. Aí, a única coisa é cantar. Vamos lá. Pézinho batendo. Um, dois, três e canta comigo. Um, dois, três e canta comigo. Número papo. Quero pá, eu quero um pá, 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 pá. Eu quero um pá, pá. E, bonitão, tão, tão. 8563, que a gente... Tata, 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 tó, 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 tó. 87 e 87 E a gente já em 87 Eu não tenho o que fazer, meu irmão Eu tenho que só olhar o robô ali Pra gravar, pra mostrar pra você E a gente vai chegar ali Quanto, 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 Botini Quanto Olha, eu quero um pá, bota pá Bota pá, 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 pá Não, pá, pá Número pá, seu filho de uma mãe Número pá Aí me lascou agora Ui, que porrada Olha lá de 32 E deu pá É sangue frio demais, né É muito cagão 88 Chegamos a 88 Eita, meu irmão, olha lá Tá quase chegando lá A gente falou que ia chegar no 90 Eu vou chegar no 90 Eu deixo essa porra zerar, meu irmão Vai lá, até o 90 É isso que eu falo A gente tem que saber Quanto que a gente suporta de perda Quanto que a nossa banca Suporta de Martingale E tem que ter coração frio Que a gente tem que estar preparado Pra ganhar Como pra perder Então É só você estipular aí no stop loss Ah, eu só posso até tanto Vai, seu filho da mãe Um pá aí, ó Pronto, bonito E 89.67 Cent Mais um gain A gente chega aí nos 90 Que já foi agora Chegamos a 91 dólares 91 dólares A gente tinha Quanto que a gente tinha? 50 50 O cara aqui Falar pra mim que esse robô Não é bom, velho Ele não tá sabendo Trabalhar com robô Não tá Esse O Bote Queiroz Ele tem vários robôs Dentro do pacote Muito, muito bons mesmo Só que eu gosto De trabalhar com esse aqui Eu gosto de fazer vídeos com ele Ele é um dos que tá no pacote Lá do Bote Queiroz Mas eu gosto de fazer isso Porque ele é rápido Ele é bom Ele é Ele flui Dá até pra cantar musiquinha Aí Tá bom, né? 90 Já tá bom Pra não ficar aquele negócio De 100% 100% Valeu? Like, sininho Se inscreve E deixa o seu comentário aí Beijão Fui Mas eu duvido Quando que você chega Aos 90 E fala assim Ah, 100, né? Porque não 100, pô Fazer 100%, né? 100% É uma conta fechada, pô Bora 100%, meu irmão Vamos fazer os 100% Nessa bagaça Hoje aí Só pra sacanear Quem fala mal Fala mal aí Mostra aí Um robô melhor Me mostra um bot aí Melhor, meu irmão Me mostra Olha aqui no canal Quantas vezes eu já fiz 100% 150% 170% Da banca Então me mostra aí, velho Eu quero que você me mostre E eu tô trabalhando Com um valor Bem grande ali Pra essa banca Entendeu? Tô trabalhando Com um valor grande Pra banca Que é, por exemplo Teria que tá trabalhando Com 35 cents Pra uma banca pequena 50 cents No máximo Então eu tô trabalhando Com operações aqui De 2 dólares Que é um valor grande Pra essa banca Então ele me dá Uma martingale Muito arriscada Uma martingale Que cresce muito O valor Se tá com um valor De 35 cents Ele bota ali 10 martingale Mas eu sei que o robô Faz, ó 97.27 Já ali E a gente vai chegar Bonito nesse 100% Aí Legal mesmo Legal Num tempo bom Também é o que eu falei Tá indo um tempo rápido Porque eu tô botando aqui 2 2 De quantos dígitos Ímpares seguidos Eu botei 2 Tem gente que gosta Com 5 Com 4 3 2 É É mais arriscado Também, entendeu? Ele dá mais martingale Depende também do horário Você vê qual o número Que tá dando mais Vai lá naquele Lá no paro ímpar Lá Ver se tá dando mais ímpar Do que par 99 Ó Mais um ganho A gente bate aí 100% Aí chega, né? 100% Cara, mais um ganho Já tem 99.19 A gente vai ultrapassar Um pouquinho E 100% Mas Tá de boa Ó Mais um Deixa ele dar ali Pronto Mais um ganho Deixa ele fechar Pronto 101.11 101.11 Começamos aí Com 50 dólares Tá bom? É um robô bom? Pra caramba, velho Pra caramba Vale a pena? Sim É infalível? Não É mágico? Não Vai te deixar milionário? Acho que não Só se você já tiver muita grana E fizer operações bem Rechuchudas Né? Mas Tem que saber usar Tem que saber usar Eu falo isso Eu sou chato E eu falo isso Mil vezes Ó Se me der Na minha mão Uma colher de pedreiro Cimento Tijolo Você sabe o que é que eu sou capaz de construir? Porra nenhuma Por quê? Porque eu não sei usar ferramenta Eu não sei Não sei mesmo Nunca usei Mas se Eu tiver alguém pra me ensinar Ou eu ficar observando E olhar E correr atrás Não Eu preciso Eu quero Eu quero fazer uma casa Eu construo uma porra de uma casa Porque se eu me determinar A usar A colher de pedreiro O tijolo A massa O cimento O prumo A linha Eu vou aprender Eu vou aprender E eu vou usar E eu vou fazer uma casa Agora se eu não quiser E eu não souber Usar ferramenta Eu não vou fazer nunca E se eu conseguir um dia A casa cai Entendeu? Então isso aqui Não é uma mágica Isso aqui Não é um santo milagreiro Eu não sou um vendedor De sonhos Não Isso aqui é uma ferramenta É uma ferramenta É igual um carro Que você entra No seu carrão E vai pra onde você quer Vai Ele te leva pra trabalho Pro shopping Pro lazer E ele não deixa de ser Uma ferramenta Se você não souber dirigir Não adianta ter a ferramenta Nas suas mãos Ali Que não você vai pra lugar Pra porra Não vai sair pra lugar nenhum Não vai pro shopping Não vai pra nada Só vai andar de Uber Ou de busão É porque você não vai saber Usar a ferramenta Então a mesma coisa É isso aqui Você tem que aprender Primeiro a usar a ferramenta Usa na sua conta digital Na sua conta Na sua conta virtual Beleza Isso é sério mesmo É sério Porque é dinheiro Aí você usa Na sua conta virtual Depois você vai testando Na sua conta real Com valores menores Valeu Um abraço pra todos E agora Zerou 100% Um pouquinho mais de 100% Valeu Até o próximo vídeo Like Sininho Likezão Sininho E E o que Comentário E inscrever-se no canal Se você não for inscrito Fui E